Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Salve, salve meu povo! Segunda-feira, 11 de julho de 2022, mais uma semana repleta de muita saúde, sucesso e bênçãos na sua vida. E é claro, a gente conta com a sua companhia, porque estamos ao vivo na TVCHD, canal 13.1. Estou ao vivo também com meus amigos nas ondas sonoras da Cultura FM. Muito obrigado pela carona, muito obrigado pela companhia. E é claro, os meus amigos da internet. Facebook.com.br, JPN News, Facebook.com.culturaTVC. Essa é a nossa rede social que você pode mandar um abraço, você pode compartilhar, pode curtir, enfim. É para você participar. Vamos aos destaques do programa de hoje. O projeto traz qualidade de vida para os três lagoenses e atenção para o vencimento da parcela do IPTU, também tem informação direta de Campo Grande, Paranaíba e a previsão do tempo, hein? Gente, garganta tá que tá, ó, presta desculpa pela voz, porque esse tempo seco tem judiado, viu? E claro que tem a participação dela, da minha amiga Mari Verdam. Bom dia, Mari! Olá Israel, bom dia, bom dia pra você aí de casa que nos acompanha pela TVCHD 13.1, pelas nossas lives no Facebook e também pra você que está sintonizado aí na Cultura FM 106,5. Estamos iniciando aí mais uma semana, graças a Deus, e eu desejo que não só a minha, mas a sua também seja uma semana abençoada. Fique com a gente, porque no TVC desta segunda-feira, está no ar! Está no ar, pela TVCHD e pela Cultura FM, TVC Agora! TVC Agora! Olá meus amigos, minhas amigas, que bom estar com você neste momento, neste horário tão nobre, como foi o seu final de semana? Foi tudo tranquilo? Foi na paz do Senhor? Que bom! Agora eu tenho energia pra tocar a semana aí, hein? Semana produtiva, sem deixar a peteca cair. E o seu final de semana, minha querida, como foi? Maravilhoso! Tô tentando me recuperar da voz, que eu tô vendo que você também tá ruim, né? Mas assim, fiquei em casa, só descansando. Que bom, bom! Bom, e é claro que além de informação, a sua participação, tem o Pix Verde Amarelo. Com certeza! Mais uma semana começando, chances redobradas pra você participar, Mari Verdana. Pois é, pra participar, gente, é muito fácil. Lembrando-se, é o que amanhã a gente tem entrega, hein? Da semana passada. Amanhã nós temos entrega do nosso Pix Verde Amarelo. Vem aqui no programa ao vivo. Aqui ao vivo. Mas se você não tá participando ainda, dá tempo, viu? Porque é só você mandar uma mensagem, uma selfie ou uma nota de áudio pro nosso telefone 9-9234-4539. E aí você já tá participando. Tá aqui, ó. Mas você tá acompanhando aí pela live, quer participar também? Tem um link aí, é só você clicar e preencher. Boa! Qual que é a nossa palavra-chave? México! A palavra-chave é México. Pré-encho, cadastro, tranquilo, intuitivo, fácil e seguro, tá bom? Coloca a palavra-chave México, pronto! Já está aí, já feita a primeira parte, é só ficar na torcida. Porque de segunda a quinta-feira, toda a programação faz o pré-sorteio. Vocês são selecionados. Na sexta-feira a gente escolhe uma pessoa ouvinte ou telespectadora e mais uma pessoa cliente dos nossos amigos empresários que fazem parte desta promoção. Pois é, Israel, nessa promoção todo mundo ganha. A audiência, o cliente dos nossos clientes e até mesmo o vendedor. Bacana, bora então. Play! Start all TVC agora desta segunda-feira. E eu já vou direto para as ruas de Três Lagos, porque o repórter policial sempre está atento às informações e, dessa vez, infelizmente, violência doméstica no bairro Interlagos. Bom dia, Henrique Neto. Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia aos nossos amigos que nos acompanham. Pois é, meu amigo, a violência não para e em Três Lagos não foi diferente neste final de semana. A coisa desandou. Um casal saiu no sábado aí para tomar umas e outras, beber e cai, coisa e tal. Ali, moradores do bairro Interlagos foram até um bar ali na frente do Miller. De repente, lá pelo meio da bebedeira, o casal se desentendeu. E aí, então, o rapaz simplesmente foi embora e deixou a esposa para trás, ou a companheira para trás. Ela teve que ir a pé para casa, chegou lá, discutiram, desentenderam e o pau torou. O rapaz bateu a cabeça da mulher no chão e aí, já sabe, né? Violência doméstica. A polícia foi chamada, o rapaz foi preso em flagrante e veio parar aqui, ó. Tá aqui, tá guardado aqui na DEPAC, aqui, no prédio aqui. Então, e a mulher registrou o boletim de ocorrência e disse que em outras vezes ele já tinha batido nela. E aí só restou a autoridade policial fazer aqui o flagrante e deixar o rapaz descansar aí. E aí, a esta hora, tá aí, ouvindo aqui a programação do Grupo RGN através das emissoras de rádio. Mas, infelizmente, ele virou notícia. Tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Violência não leva a nada, não é, Israel? Volto contigo aí nos estúdios. Tá certo, Henrique Neto. Obrigado pela sua participação. Henrique sempre tá aí fazendo a cobertura do setor policial. Sobre relacionamento, né? O cidadão sai com a patroa pra ter um momento de descontração, mas não sabe beber, aí acontece nisso. Agora, em plena segunda-feira, o cara devia estar trabalhando, o cidadão devia estar trabalhando, tá lá na delegacia. Além de estragar a vida do matrimonial, além de estragar a vida do matrimonial, ainda tem que arcar ainda com as consequências. Quantas vezes nós já falamos aqui, não dá certo? Ó, tchau. Vai. Do que querer bater, de querer xingar, de querer fazer baixaria. Se a mulher também não tá insatisfeita, o homem também não tá insatisfeito, olha, é vida que segue, infelizmente, ué. O que vai se fazer? Brigar? Violentar a mulher? Aí, ó. Tá aí agora. Virou notícia. É, meu povo, hein? Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Bom, e atenção, Três Lagoas, olha só este lançamento em breve do condomínio residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria, 24 horas, piscina, quiosque para o churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de 498 reais. É isso mesmo que eu falei, parcelas a partir de 498 reais. Bela Vista Condomínio residencial, lançamento em breve lá na Alinto Mancini, mil e onze. Olha o WhatsApp, 999-11-3232. 999-911-3232. Gente, eu peço desculpa que a garganta realmente tá difícil, viu? Esse é empreendimento da Índia Empreendimentos, financiamento da Caixa Econômica. Isso aí é imperdível, viu gente? Atenção, munícipe de Três Lagoas, vence hoje a quinta parcela do IPTU. Quem ainda não pagou tem até as 17 horas. Para quitar o repórter Rodrigo Lucas, tem as informações. Para quem optou pelo parcelamento, vence nesta segunda-feira a quinta parcela do Imposto Predial Territorial Urbano em Três Lagoas. Para aqueles que ainda estão sem o carnê, o setor de tributação da Prefeitura de Três Lagoas informa que ele pode ser adquirido pela internet. A Michele é fisioterapeuta e optou por pagar o IPTU parcelado. Michele, você preferiu pagar o IPTU de uma vez só ou parcelado? Não, parcelado. Por quê? Porque fica mais acessível, né? As parcelas, como tinha algumas dívidas anteriores, aí paguei já as outras e esse ano eu tô parcelando. Acho que parcelando sobra um dinheirinho a mais. É, fica mais fácil, né? De acordo com o diretor de tributação, Emerson Barbosa, o pagamento à vista teve um acréscimo em relação ao ano passado e até o momento foram arrecadados mais de 25 milhões de reais. É, normalmente eles deixam pra pagar justo no dia do vencimento, né? Mas a gente tem visto que, igual, como eu disse anteriormente, tem tido muitos pagamentos à vista, tem tido mais pagamentos à vista do que os outros anos. Isso está aumentando ano a ano. E esse ano, em torno de 990 mil, já foi uma boa quantia que pagou à vista, né? Até porque ganha 20% de desconto, compensa muito do que deixar ele parcelado. E aí você não fica com aquelas parcelas durante o ano todo, que pode esquecer, pode acontecer algum imprevisto, né? E você deixar o IPTU sem pagar. O Imposto Predial e Territorial Urbano, como o nome indica, é um imposto voltado a propriedades com construções do meio urbano. Cobrado anualmente de todos os proprietários de casas, prédios ou estabelecimentos comerciais nas cidades, em Três Lagoas, a distribuição dos carnês do IPTU é realizada pelos Correios e começaram a chegar nas residências dos contribuintes desde o último dia 20 de janeiro. Aqui, os contribuintes têm a opção de pagar parcelado ou então quitar à vista o imposto. Para aqueles consumidores que ainda não quitaram e que estão em débito de anos anteriores, o parcelamento é feito através do PEP, que é o Programa Especial de Parcelamento da Prefeitura em até 12, 24 ou 36 vezes. Já para quem tem um débito deste ano, parcelou e não quitou as outras quatro parcelas, o prazo para divisão será feito até o mês de dezembro deste ano. Isso. Nós estamos com o PEP, que tem descontos para pagamento à vista, até 12 vezes, até 24 e até 36. Quem paga à vista tem descontos maiores e até 36 tem descontos menores, mas todos têm descontos. Esses para débitos até 2021. 2022 já tem cinco parcelas vencidas. O que elas podem estar fazendo é pegando essas guias e redistribuindo até dezembro. Só que não tem como fazer um parcelamento só de 2022. O que acontece é que elas pegam as guias já vencidas, as anteriores, as outras quatro parcelas mais, essa quinta, e verificam como que ela pode fazer o pagamento até dezembro. Então tá aí, então não perca a oportunidade, né? Kit direitinho o IPTU para não ter que sofrer aí as sanções aí de juros tributários. Bom, agora chegou a hora da participação sua. É, você aí de casa. Ah, tá me ouvindo na rádio? Não tem problema não. Prepara seu celular aí porque hoje... Hoje é pose de milhões, mas você sabe que não é a nossa, né? Não é a nossa. É a da galera que tá em casa, que tá no trabalho, que tá aí com a família, nos acompanhando. Lembra que semana passada nós falamos? Então manda aqui pra gente a sua pose de milhões. Não quer mandar de agora? Não quer mandar uma selfie agora? Tudo bem. Manda como foi seu final de semana, o que você fez. Boa, 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 boa. E não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro que você tá aí nos assistindo, porque é importante que vocês mandam a foto. A gente não sabe aqui no celular, no nosso WhatsApp não tá cadastrado, a gente fica sem saber quem é a pessoa. Pois é, e participando assim, mandando sua foto no final de semana, sua pose de milhões, você vai receber um link aí. Então, ó, clica nele porque é da nossa promoção Pix Verde Amarelo, viu? Tá aqui o nosso WhatsApp, que é o 992-34-4539. Isso mesmo, 992-34-4539. Deixa eu mandar um abraço, pessoal, que mandaram pra mim receita, chá de mel, com agrião, limão. Obrigado, viu? Não resolveu. Você fez? Fiz. Tomei. Tomei, 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 tomei. Entendi. Participe você também do TVC Agora, porque a sua participação é, ó, essencial. Sem vocês, não existiria o TVC Agora, tá bom? Então, no próximo bloco, a gente já... Olha, ó, chegou. Já tá bombando aqui, ó. Tá chegando, tá chegando. Próximo bloco tem a previsão do tempo e muito mais informação. TVC Agora Atenção, Três Lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial, dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. Há três minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial, Wax 99911-3232. Realização, Índia Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas, durante a programação do Moto Show. Toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00 e ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha! E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Tá esperando o quê? Vem ser estrela você também. Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Latex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, paraimplante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. TVC Agora De volta com TVC Agora desta segunda-feira, imagens da Rua Azuleide Pérez Tabox. Nesta manhã de segunda-feira, os termômetros já estão na casa dos 28 graus aqui em Três Lagoas. Quem está acompanhando pela TVC e também pelas redes sociais, está vendo esse céu cinzento, né? Bem típico realmente aí deste período do ano, onde o inverno no centro-oeste, principalmente no cerrado, ele é assim ó, seco, quente, né? As manhãs quente, temperatura em elevação e durante a noite e a madrugada, temperaturas mais amenas. E olha só pessoal, parece que tem uma frente fria vindo para Três Lagoas por esta semana. Vamos saber a previsão do tempo para Três Lagoas e, claro, as principais cidades da Costa Leste. Nesta segunda-feira, a previsão elaborada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aponta tempo firme com o sol e poucas nuvens no estado devido à atuação de uma massa de ar seco e quente. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Só para fechar ainda aqui sobre a previsão do tempo, não temos previsão de chuva para Três Lagoas. E essa frente fria que se aproxima do estado, até traz chuva, mas o pessoal lá do sul, as cidades do sul, do Mato Grosso do Sul, para nós a gente vai ter que amargar ainda aí essa secura aí. E o ruim, né, pessoal que mora na periferia, é a poeira. É, meu filho, a saúde neste período agora fica complicado. Mas agora eu quero mudar de assunto e falar de oportunidade, é, cursos, vagas de graduação. Por isso eu vou até Campo Grande com a repórter Glória Maria, que está lá nos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN. Glória, muito bom dia. É a UEMIS, né, que é a Universidade Estadual, que está com esses cursos abertos. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC. E sim, Israel, é a UEMIS. Estão abertas, né, as inscrições para o processo seletivo de ingresso aos cursos de graduação para refugiados, migrantes em situação de vulnerabilidade social e apatriadas. Os candidatos poderão se candidatar para o preenchimento de 550 vagas remanescentes em 49 cursos de graduação distribuídos em 13 unidades da Universidade Estadual daqui do Mato Grosso do Sul. Os aprovados irão ingressar no segundo semestre agora de 2022 para os cursos semestrais e no primeiro semestre de 2023 para os cursos anuais. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet até as 23h59 do dia 20 de julho. Não haverá cobrança de taxa de inscrição, né, do candidato. E para participar, basta preencher o formulário de inscrição. Lá no nosso portal RCN67, o pessoal que está aqui nos assistindo pode encontrar um atalho para fazer essa inscrição, Israel. Muito bem, Glória. Obrigado pela sua participação. Boa semana, uma semana produtiva aí para vocês também, tá bom? Obrigada, Israel. Até mais. Até mais. Pois é, gente. Agora eu tenho um recado. Olha, de oportunidades e para você economizar. Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Cafeteira Francesa de Vidro, só R$ 29,99. Varal de Chão Prata, por R$ 69,99. Casa Pet Eco Dog, a número 1, só R$ 39,99. E o melhor, a Giga parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Ofertas válidas até o dia 31 de julho de 2022 ou enquanto durarem os estoques. Festival de Inverno da Giga, a gigante do seu lar. Dando certeza que a TVC agora desta segunda-feira, o apresentador aqui com a voz falhando e tudo mais, a gente segue por aqui. Você sabia que 9 em cada 10 pessoas com acesso à internet no Brasil já receberam pelo menos um conteúdo falso sobre o coronavírus? Bom, fake news é o que a gente mais está recebendo, né? É que as notícias falsas circulam 70% mais rápido do que as verdadeiras. E a desinformação é um mal social que interessa muita gente. Confira na reportagem. News, o termo é inglês, que se popularizou nos últimos anos no Brasil e significa notícia falsa. Com o advento das redes sociais, esse tipo de desinformação vem sendo propagada cada vez com mais facilidade no Brasil e no mundo. E nas ruas de Três Lagoas não falta gente que reconhece receber uma enxurrada de notícias falsas. Esse é o caso da estudante Talita Lima Junqueira. Ela garantiu que não é difícil saber se essa notícia é falsa ou verdadeira, pois geralmente os sites que propagam elas não são confiáveis. Eu sempre recebo, eu creio que mais pessoas também recebem, uma vez que nós sempre estamos expostos às redes sociais, o meio que a gente vive hoje, né? Estamos sempre em contato ali e sempre recebo informações falsas. Pessoas à minha volta também sempre estão recebendo e quando chega até mim eu procuro sempre não repassar e também procuro informar as pessoas que me mandaram, que estão repassando a outras pessoas, que são informações falsas, para que essas informações não repliquem e tenham, acabem prejudicando a nossa sociedade, a nossa população de alguma maneira. Já o motorista Tiago Ribeiro teme que em ano de eleição o número de fake news cresça ainda mais. Há muito, né? No ano de 2018 já teve muitas já dessas fake news e já não era muito comentado como está sendo agora, né? Em 2022 há muita fake news, né? Muitos programas que eles montam aí na rede e já vai jogando aí. Então vai aumentar muito, muito. Então por isso que nesse ano eleitoral a gente tem que pesquisar ainda mais, né? Antes de você pegar e estar passando para frente aí. Tem que estar pesquisando muito essas informações. Essa preocupação do Tiago também é do Tribunal Superior Eleitoral, que elaborou uma série de mecanismos para tentar coibir que se espalhem essas notícias falsas, principalmente quando se trata do processo eleitoral. Segundo a analista judiciário do Tribunal Regional de Mato Grosso do Sul e integrante do Grupo de Combate à Desinformação do órgão, Cátia Souza, existem dois tipos de ferramentas. Aquelas que servem para coibir ataque entre candidatos e aquelas que impedem a desinformação da justiça eleitoral. Inicialmente, a gente precisa distinguir as ferramentas que estão sendo disponibilizadas pelo TSE para o enfrentamento à desinformação referente às campanhas eleitorais, aos candidatos, aos pré-candidatos durante o período de campanha, da desinformação que atinge a própria justiça eleitoral e o próprio sistema eletrônico de votação. Quando a gente fala de desinformação na campanha eleitoral entre os candidatos, o sistema disponibilizado chama-se sistema pardal e ele estará disponível para uso a partir do dia 16 de agosto. Não é de hoje que notícias falsas são propagadas durante as campanhas eleitorais. No entanto, com as redes sociais, esse cenário se ampliou. Um transtorno tanto para os eleitores quanto para os órgãos de controle. Cátia de Souza ainda explicou como o eleitor poderá fazer algum tipo de denúncia no órgão. A forma de fazer essa ocorrência, dessa desinformação que atinge as eleições, é através de acesso no site do TSE ou dos tribunais regionais eleitorais, clicar no banner do sistema de alerta e preencher o formulário. Agora explica para a gente, para que serve o sistema de alerta? As eleitoras e os eleitores podem utilizar esse sistema de alerta para registrar ocorrências de informações, de desinformações, de notícias que são veiculadas em redes sociais que dizem respeito à votação, aos eleitores, ao dia da eleição e que podem trazer nessa informação uma desinformação, uma informação equivocada, o que a gente tem rotineiramente chamado de fake news. E muito cuidado com a fake news, gente. Independente da sua visão política, independente do seu time favorito, não leve as coisas tão radical. Vimos ontem nos noticiários a morte daquele agente, né? Por conta de um aniversário que fazia, de um determinado político, aí o outro se indignou. Foi lá em ter nome, né? Pois é, tudo isso é motivado por essas fake news. As pessoas acabam tomando um gosto de raiva, de ódio e acabam potencializando ainda mais algo que não precisava ser assim. Cada um de nós tem um pensamento diferente. Eu tenho uma forma de ver a vida, a Mari tem uma forma de ver a vida, o Ricardinho tem uma forma de ver a vida, mas nem por isso eu tenho que sair brigando, sair xingando. Tirando a vida dos outros. Tirando a vida dos outros. Tudo isso motivado por fake news. E é impressionante que a fake news é rápida. Nos grupos de WhatsApp que eu participo, eu vejo lá o fake news, eu falo, gente, é sério que vocês acreditam nisso? É sério mesmo que vocês acreditam nisso? E rapidamente as pessoas propagam aí a fake news. E o pior de tudo, Mari, é o sindicato do ódio que trabalha dentro das redes sociais. E trabalha, viu, Zé? E começa, ó, vai falar, vai falar mal aqui pra você ver. Vai comentar, nem vai falar mal. É mostrar a verdade. Direito de ir e vir? Não existe. É, meu Deus do céu. É falta de trabalho. É, rapaz, é difícil. Vamos mudar de assunto, né? Vamos. Cuidado com a fake news. Por favor. O que a Mari vai falar não é fake news. Não é. Inclusive é abraços, é beijos, é carinho. É, é. Sim, é carinho com a nossa audiência, Israel. Cuidado, não posso abraçar, porque eu tô... Vai passar esse resfriado pra você. Você que passou pra mim. Foi a bonita que passou pra mim. Começou aqui, ó. Começou aqui. Fica aí, ó. Passa pro Ricardo. Vai passando. Vamos lá então, Mari. Vamos mostrar esse povo bonito de Três Lagoas. Vamos mostrar. Antes eu quero ir de abraços e beijos. Quero mandar aqui um abraço pra Juracy. É, a Juracy. Sou Juracy aqui na sintonia do bairro Novo Oeste. Olha. Aqui na torcida. Na torcida é pra ganhar, né, Juracy? Isso mesmo. Preenche nosso link aí. Nossa palavra-chave é... México. México. Quase que eu esqueci também. Que boa sorte pra você. Cruza os dedos aí, viu? Beijo, abraço. Quero mandar um abraço também pra Dona Gelinda. Ô, meu Deus do céu. Que coisa linda. Ai, cofura. Eu já vou falar dela. Quero mandar um abraço pra Dona Gelinda Alves, lá do Santa Luzia. Um beijo pra senhora, viu? Tô olhando pro relógio. O diretor fica aqui. Não, eu não vou nem falar a minha cara. Tempo, tempo. Eu nem vou falar a minha cara. Essa daqui é a Bruna. Deixa eu ver aqui, ó. Bom dia, Mari Israel. Estamos aqui ligadinhas no TVC agora. Minha filha Ana Beatriz e eu sou a Bruna do Jardim Flamboyant. Ó, um abraço. Bruna, beijo pra você. Amamos vocês. Beijo pra Bia e obrigada pelo carinho. Amamos vocês mesmo. Gritado que passou pra mim. Olha a minha voz. Não volta. Não, deixa eu te falar. Não. Deixa. Não. A foto de milhões. Lembra que a gente falou assim, ó. Isso aqui? Manda a sua foto de milhões. Isso aqui que tá... Do final de semana. Não, mas isso aqui não é uma foto de milhões. É de dois bilhões. Lasanha. Arroz branco e uma saladinha. É tudo pra mim. Quem mandou foi o Cidinho. Cidinho, muito obrigada. Eu não sei se é de agora ou do final de semana, mas tá valendo aí com uma foto de milhões, viu? Falta de respeito com o trabalhador brasileiro. Falta de respeito com a gente. É falta de respeito com o trabalhador brasileiro, que até essa hora que ia tá aqui, eu já... Você tomou café da manhã, pelo menos? Nada. Foi um café preto e olha lá. Eu sinto o cheiro. Gente, isso aqui... Vocês que estão aí em casa, estão sentindo o cheiro? Isso aqui, eu gosto aqui, cara. Salada. Eu gosto também. Nossa. Eu gosto. Nossa. Alface e tomate. Meu Deus do céu. Adoro. Ai, meu Deus. Mas seguimos, né? Muito obrigada, viu, Cidinho? Ei, Cidinho, hein? Se Deus tocar no coração aí, uma marmita é bem-vinda, viu? É. Pode mandar. Tô te esperando. Temos mais participações? Temos, sim. Temos. Temos. Marcello! Nosso amigo Marcelo. Marcelo, você já sabe que já faz parte aqui da nossa família, né? Aqui é profissa, hein, Marcelo? Profissa, profissa mesmo, hein? Em Israel, ele já sabe que ele faz parte da nossa família, né? É. Porque se chegar um dia aqui e não tiver uma selfie sua ou uma mensagem, tá errado, Marcelo. Obrigado pelo carinho, viu? Adorei aí a sua selfie. Abraço, Marcelo. Muito bom estar com você. E esse grande aqui? Agora temos aqui o Ademário Moreira. Ademar. Ele falou assim que a palavra-chave é México, é isso mesmo. Você já aprendeu? Ademar, dá uma olhada aí na mensagem que você mandou pra gente, na foto. Nós mandamos, respondemos você com outra mensagem. Nesse campo, com outra mensagem, tem um link. É uma frase que tá tudo em azul lá. É um link. Pode clicar lá, tranquilo. Não é fake news, não é vírus. Você clicando lá, você vai para um campo, você vai preencher o cadastro, tá? Preenche o cadastro e a palavra-chave você vai colocar lá nesse cadastro. México. México. E aí sim você já vai estar participando. Se caso você não recebeu, manda um oi aqui que a gente manda de novo. Já manda de novo. Tá bom? Vou mandar. Mandou. Boa. Temos mais? Sim. Agora nós temos aqui o Márcio. Deixa eu ver. O Márcio lá do Paranapungá. Olha essa pose de milhões. Elegância total, hein? Final de semana foi bom. Show de bola. Parabéns. Um abraço, Márcio. Obrigada pelo carinho, viu? Tá indo pra igreja? Por enquanto. Ou alguma festa, né? Ou trabalho, bem social. Casamento. Casamento. Batizado. Formatura. Formatura. Formatura em mês de... É. Sim, já dá. Já tem formatura. Já tem formatura. Então participe, tá bom? No próximo bloco temos mais informação, temos participação. Participação. Temos Mari Verdana. Temos Pix Verde e Amarelo. DPC Agora. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Tondimo. As melhores marcas e muita variedade. Piso 58 por 58 extra tipo A, 26,90. Zitron em alumínio branco, 279,90. Embutido quadrado 18 watts, 29,90. Tinta nova cor extra, 329,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Tondimo. Festival Casa e Construção Tondimo. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00? E ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha, e como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. O D'Albertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Cafeteira Francesa de Vidro, só R$ 29,99. Varal de Chão Prata, por R$ 69,99. Casa Pet Ecodog, número 1, só R$ 39,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes dos cartões, sem nada de juros. Festival de Inverno da Giga. Giga, a gigante do celular. TVC, a moral. De volta com o TVC agora, desta segunda-feira. O pessoal também pode participar aqui comigo e com a Mari, no facebook.com.br jpnews.ms. Ou, se preferir, facebook.com.br cultura.tvc. Marcos Uchoa. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia, Marcos Uchoa. O Riba Marleite. Bom dia, amigo. No trabalho ligado no programa TVC agora. Muito obrigado, Riba. Sucesso. Uma semana abençoada para você. A Rose Moreira. Bom dia, Rose. E também, a Edilene Marques. Bom dia. E para você que está acompanhando o TVC agora, na reprise, às 17 horas. Boa tarde e também uma boa noite. Tá bom? Bom, estou aqui agora, diretor. Isso aí. Participe conosco. O TVC agora é feito para você, levando informação, interação e, claro, a sua participação durante toda a semana. De segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas, o programa ao vivo, com reprise, às 17 horas. Vamos falar da Rota Bioceânica, que será uma integração comercial importante para os negócios do escoamento, inclusive dos produtos, aqui da região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. A possibilidade futura de escoar produtos, tanto por ferrovias como por rodovias e até pela hidrovia do Rio Paraguai-Paraná, a implantação do corredor bioceânico será importante para o escoamento da produção e pode colocar Mato Grosso do Sul como uma região estratégica na política de exportação com o Sudeste Asiático. Além da aceleração nas rotas, o Estado será ponto estratégico de entrada de produtos de valor agregado, o impulso que pode trazer desenvolvimento às regiões de Corumbá, Porto Murtinho, Campo Grande e Três Lagoas. Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, Fernando Jurado, a rota bioceânica será importante, inclusive para o processo de instalação do porto seco de Três Lagoas. Bom, há décadas a gente tem ouvido estudiosos, especialistas, dizer da importância da rota bioceânica para o desenvolvimento da nossa região. Essa conclusão, imagino que seja baseada no fato de que esse novo corredor deve encurtar as distâncias para as operações de importação e exportação entre o centro da América, da qual Três Lagoas está bem no coração, e os mercados asiáticos e também o oeste dos Estados Unidos. Só por isso já seria um grande feito a implantação dessa rota. Mas eu também vejo por um outro prisma a importância de que esse novo reposicionamento estratégico e logístico de Três Lagoas e da nossa região, frente a esse novo momento, que vai somar também positivo para que a gente conclua de fato o fato de a gente trazer para Três Lagoas um porto seco. Essa é uma vontade antiga da nossa sociedade, da nossa comunidade, e eu tenho certeza que a definitiva instauração da rota bioceânica, sem sombra de dúvida, vai favorecer bastante as operações nesse sentido. Formado em logística, o empresário e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Ribas do Rio Pardo e ex-diretor de Indústria de Três Lagoas, Diogeno Marques, falou da importância da rota bioceânica para a costa leste. A rota bioceânica é algo que a gente tem abordado aí, desde a importância para a costa leste, somente hoje que nos tornamos aqui a maior referência em celulose do mundo, e isso vai, desde a parte de fabricação e logística, interferir que hoje até então tudo é muito por Santos, nosso escoamento aqui, e nós temos agora essa rota indo para o lado do Chile, onde já tive a oportunidade de estar lá em Iquique, Iaricá, e conhecer um pouco da logística. Esse translado, para vocês terem ideia, saindo agora pelo lado do Chile, nós vamos atravessar a Ásia, economizando algo em torno de duas semanas, de 12 a 15 dias. Então, imagina o quanto isso inculce competitividade para nós do Brasil e para nós da costa leste, não só na celulose, mas na cadeia toda do agronegócio, eu cito a celulose como grande referência, mas o grande impacto que retirará, cruzando aí, por exemplo, o estado de São Paulo, o número de carretas, visto que nós temos, infelizmente, um risco de competitividade devido à nossa falta de infraestrutura na questão de linhas ferras, por exemplo, a gente usa muito o modal da logística, dos caminhões. Então, isso vai atrair mais investimentos para a costa leste, mais investimentos para o Mato Grosso do Sul, precisamos de melhorias de infraestrutura nas nossas rodovias, assim como linhas ferras, mas, com certeza, coloca aí Translagoas, região da costa leste como um todo, Ribas do Rio Pardo, como grande referência para a instalação de novos projetos e expansão da lavoura, da pecuária, na nossa questão aí também da celulose, da madeira em si, sendo muito mais competitivo, saindo agora pela rota bioceânica. Então, cruzando diretamente esse nosso eixo da 262, nós precisamos urgentemente de investimentos e ela é fundamental, ela tornará o que já é extremamente competitivo, se investir no agronegócio na costa leste, com a rota bioceânica, nós seremos ainda mais os meninos dos olhos do mundo. Então, eu acredito bastante e aposto que, depois de 10 anos discutindo, será a grande viabilidade, uma nova mola propulsora para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Vem aí a quarta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora, um dia para reunir a família, amigos e saborear uma deliciosa costela de chão acompanhado, ó, com acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, na Arena Mix, a partir das 11 horas, durante toda a programação do Moto Show. Lembrando que a renda será revertida para o setor de hemodiários, vendas do convite e a entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição aqui em Três Lagoas e região. Informações, 2105-3571. 2105-3571. Meu nome é... Pronta! Meu nome é Pronta! Olha lá, hein, Mari? Nós vamos lá nessa costelada aí, na quarta costelada aí, eu, a dona Mari, o seu Jailto, estaremos lá presentes para essa deliciosa costelada que eu quero só ver, hein, Mari? Porque do outro lá que você me convidou, nós fomos, o Ricardinho também foi... Churrascagem! De Nossa Senhora! Foi top, né? Vale muito a pena! Não, vale a pena sim, gente. Tem comida, vale a pena! Aqui no ambiente até hoje. Nossa, muito bom! Meu nome é Pronta! E para eu falar em Pronta, estou pronta para falar das nossas participações. Boa! Para falar aqui do Pix Verde Amarelo. México! Para falar aqui do carinho que a gente recebe dessa audiência, Israel. Eu fico até melhor, ó. Não, já melhorou aí, né? Olha a energia positiva. Minha garganta já melhorou, eu já estou animado e dançando música do México. Pois é, porque México é a nossa palavra-chave se você ainda não está participando. Olha, olha, hoje aqui no TVC Agora já temos pré-sorteado, como Israel falou, de segunda a quinta-feira, todos esses dias tem pré-sorteio aqui. Para participar, já sabe. Não sabe? Tudo bem, eu explico de novo. Vamos falar mais uma vez. Porque o povo... É, eu não sei o que está acontecendo, gente. Não sei também. Você vai mandar uma mensagem de áudio, mensagem de texto, mandar sua foto, faz o que você quiser. Para este telefone aqui. 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 Cadê? Aqui. 67-992-34-4539. Nós, eu e a Mari, respondemos para você com o texto da promoção. No meio deste texto tem um link que você clica, vai para o nosso computador. Você vai preencher todo o cadastro. No final tem uma pergunta, a palavra-chave. Você vai colocar México e vai dar o Enter. Aí sim você já vai estar nos bancos de dados do nosso computador para ser sorteado. De segunda a quinta-feira, aí a gente faz o pré-sorteio. Na sexta-feira, a gente faz o sorteio de R$ 500,00 para você ouvinte, mais R$ 500,00 para você cliente das empresas parceiras. E o vendedor também leva do Zentão. Todo mundo leva. E agora vamos de dica? Dica. Todo mundo que está em casa pode se inscrever. Pode aí participar. Você, a criança, o papai, a mamãe, a vovó, o titio. Todo mundo. Essa dica é boa porque, olha, aumentam as chances, viu? México. Vamos lá, então? Vamos de fotos, vamos de participações. Deixa eu desbloquear aqui o celular para pegar todas as mensagens. Participações. Onde que eu parei? Sua participação. Vamos lá. Você na TVC. Pois é. Olha aqui. Recebi uma foto aqui. O Sérgio da Silva, do Santa Rita, mandou para a gente. Boa, Sérgio. Sérgio, obrigada por essa foto, viu? Da próxima semana, uma selfie ou uma pose de milhões aí no seu final de semana. E já participa da nossa promoção, tá bom? Agora nós temos aqui, ó, o Gustavo Oliveira. Ele mandou aqui. Gustavo? Não, espera aí. Essa é uma mensagem primeiro. Boa tarde. Sou a Evelyn, Mari. Manda um abraço aqui para nós aqui do Santa Rita. Evelyn, um abraço para você. Beijo para você. Um abraço para todo mundo do bairro Santa Rita. Agora sim. Agora é a foto. A foto do Gustavo Oliveira. Estamos aqui ligadinho na hora do almoço. Você está triste? O que aconteceu? Foi na hora que eu vou falar que você passou gripe para mim. Não, você tem que dar foto, ó. Você está triste porque a gente recebeu uma foto de comida. É, Cidinho. É, Cidinho. É, Cidinho. Mas vamos mandar um abraço aqui para o Gustavo. Ele falou assim, ó. Boa, Gustavo. Estamos aqui ligadinho na hora do almoço, ficando bem informado com o melhor jornal. Gustavo Oliveira, aqui no Jardim das Oliveiras. Gustavo, obrigada pelo carinho e pela audiência, viu? Estamos juntos, irmão. Agora nós temos aqui a Cristina. Cristina do Interlagos está lá ligadinha no TVC agora. Um beijo para você, Cristina. Obrigada aí pela participação. E ó, preenche o link. Minha querida, um beijo para você e para a sua família também. Agora temos aqui... Oh, meu Deus. A Maria do bairro Vila Nova. Maria. Linda. Qual que é o nome desse neném? Manda aqui para a gente também. Um beijo para vocês, para a família de vocês. É, a Linda e o Lindo. Dois lindos. Só colocou até um emoji ali no olhinho dela. Um beijo para vocês, para a família. E ó, participa do Pix. Do Vila Nova. Ah, Vila Nova aqui, nossos vizinhos. Beijo. Agora nós temos essa duplinha aqui, ó. Essa duplinha carpira. Você acredita que... Ah, não. Eu fui em uma festa junina só. Eu fui em duas. Poxa, queria tanto na festa junina. E esses feras aqui, quem são? Esses feras são o Miguel e o Kaique. Na audiência do TVC. Não perdemos um programa de vocês, Israel e Mari. Ótima semana para vocês e um forte abraço. Tamo junto. Tamo junto. Estamos juntos. Obrigada, viu, por vocês participarem. Um beijo. Obrigado. Acabou? Acabou. Não acabou não, Mari. Daqui a pouco tem mais a sua participação, porque você é o nosso convidado especial. Com certeza. Você é a cereja de todo esse bolo. Você é a pessoa que mais importa para nós. Nós ficamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente todos os dias, viu? Muito mesmo. Então no próximo bloco tem mais TVC agora comigo e com essa bonita. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS-CAP e cedendo o direito de resguete. Você sabe onde vende o MS-CAP? No posto de combustíveis vende. Na lanchonete vende. E na barbearia também vende. Você encontra no comércio do seu bairro? Faça também do seu negócio um ponto de venda do MS-CAP. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 7 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. Isso mesmo, um Jeep Renegade. MS-CAP, ajude e concorra. Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Chaleira inox com apito, apenas R$ 59,99. Mini processador de alimentos, só R$ 19,99. A assadeira com tampa 4 litros, por R$ 39,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes dos cartões, sem nada de juros. Festival de Inverno da Giga. Giga, a gigante do selar. O Dalbertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo ao vento. Cabelo ao vento. Miranda, a comida é onde? Qual é o terminandinha? Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Atenção Três Lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial, dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini, 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. Há três minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial. Wax 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. De volta com o TVC Agora desta segunda-feira, imagens externas da rua Generoso Siqueira. Os termômetros ainda estão aí na casa dos 28 graus. Já vimos a previsão do tempo, não há chuva para nós. E a temperatura está em elevação. A máxima para hoje está prevista, podendo chegar a 31 graus. É o tempo. Olha lá o inverno. Este é o inverno. Seco. As folhadas já começam a ter o tom amarelo. Um céu meio cinzentado. Rapaz, este é o inverno. Antes de chamar a matéria, senhor diretor, seu lindo, deixa eu mandar um abraço aqui para Joselma Azevedo, o Ribamar Leite, a Jéssica Souza e o Marcelo Batista estão aqui no Facebook da Cultura, acompanhando o nosso TVC. Agora a gente vai direto para Paranaíba, porque a Praça da República recebe reforma e revitalização da Prefeitura de Paranaíba, que iniciou na última semana do Paisagismo e Urbanismo da Praça. Quem tem as informações é ele, o Alex Santos. E a Prefeitura de Paranaíba iniciou na última semana a reforma e revitalização do Paisagismo e Urbanismo da Praça da República no centro da cidade. São mais de um milhão de reais de investimentos de recursos do Finiza, o financiamento à infraestrutura e ao saneamento. A licitação para a reforma da praça ocorreu no dia 25 de abril na modalidade tomada de preços. Olha só, o custo referencial foi de um milhão quatrocentos e trinta e nove mil quinhentos e setenta e três reais, mas com o certame, o valor final foi de um milhão quatrocentos e trinta e sete mil trezentos e setenta reais. A Praça da República foi fechada com tapumes para receber as obras. Os primeiros serviços que estão sendo feitos são de limpeza mecanizada, de camada vegetal e também demolição do piso. Os banheiros, que por anos foram motivos de reclamação da população por falta de manutenção e limpeza, também serão reformados nesta obra. O Executivo Municipal não informou qual será o período da obra que está sendo realizada na Praça da República. Segundo o prefeito Michael Queiroz, a Praça da República é um dos cartões postais da cidade e a reforma contribuirá para o embelezamento visual da área central. Obrigado, Alex Santos, pela informação. Mari Verdam. Oi, Israel Espíndola. Na semana passada, falamos sobre os tipos de coberturas que as seguradoras ofertam para automóveis. E hoje? Hoje nós vamos falar uma dica segura sobre o agro. Olha, pessoal do Produtor Rural, que bom. Pois é, eu tive o prazer de fazer essa entrevista com a Mônica, né? Então eu vou trazer aí para vocês acompanharem. Bom, gente, na semana passada nós falamos sobre os tipos de coberturas que as seguradoras ofertavam para os automóveis. Hoje nós vamos falar sobre seguro no agro. Atenção você, Produtor Rural. Chegou o seu momento. Bom, vamos lá então. Mônica aqui já no nosso estúdio. Mônica, boa tarde. Seja bem-vinda à casa sua. Pela primeira vez comigo. Sim. Boa tarde, Mário. É um prazer estar aqui com você. Que bom. Bom, já estou aqui com a colinha na mão, Mônica, porque nesse caso, tratando de seguros no agro, até eu quero aprender hoje com você. E eu já quero saber como que funciona. Vocês lá da Conquista já têm uns tipos de seguro para o agro? Sim, Mário. O tipo de seguro do agro, nós temos o multirrisco rural, que é o que a gente vai falar hoje, né? Sim. Temos o seguro rebanho e temos o seguro para animais de elite, tá? Que vai ser tema para outros dias também. O multirrisco rural, a gente fala que ele é de porteira fechada. É isso que eu ia te perguntar. A gente começou nos batidores. Como que funciona? Ele abrange toda a propriedade, tá? Isso é, benfeitorias. Certo. Tá? Curral, a residência sede, a residência do caseiro, cercas. Então, tudo que tiver de benfeitoria dentro da propriedade vai estar segura dentro do multirrisco rural. Certo. O seguro cobre tudo que tiver dentro da benfeitoria. Isso. Certo. Ô, Mônica, deixa eu te perguntar. Quando se trata do agro, de seguros, eu já venho pela curiosidade dos pequenos produtores. Vamos supor que está começando agora uma plantação de alface, uma pequena plantação. Fez todo o procedimento certinho. Só que daí veio uma chuva, um vendaval e derrubou tudo. Seguro cobre isso também? Cobre. A safra. Cobre sim. Desde que, Mari, aquela safra, ela esteja dentro da data correta para o Ministério da Agricultura para a plantação daquela safra. Seja ela de feijão ou o que for, soja, tem que estar dentro daquela data estipulada. Certo, Mônica. Eu já deixei outra perguntinha aqui, ainda falando de plantação. Deixa eu ver aqui os procedimentos certinhos. Mas, deixa eu pular essa, eu vou falar aqui sobre os equipamentos. Se tratando dos equipamentos, tratores, tudo mais, tem um valor máximo que o seguro cobre? Porque a gente sabe que o seguro é de acordo com o valor do bem, né? Isso. E aí, dependendo desse teto máximo, é para cada veículo ou se encaixa no primeiro tipo de seguro que você falou? Quanto a tratores e equipamentos, Mari, dentro do multirisco rural, nós conseguimos cobrir também. Porém, até 50 mil. Então, se é um equipamento que tem um valor mais agregado, um trator, que a gente sabe que tem tratores com valores bem maiores, eu aconselharia estar fazendo um seguro somente para eles, separado. Certo. A pergunta da plantação que eu tinha pensado em falar era a seguinte, estou começando agora. Quem está começando agora numa plantação, vale fazer um seguro? Deve. Deve, né? Tá, deve. Principalmente quem está começando. Porque, às vezes, a gente pode contar com a seca, falta de água ou estiagem. Então, tudo isso entra dentro do seguro. Ele vai estar coberto na safra, durante a safra. Lembrando que tem que estar entre a data e estipulada. Certo, Mônica. E uma outra pergunta, que essa aqui eu não sei se você vai saber, é... Existe alguma área ou algum equipamento, se tratando do produtor agrícola, que o seguro não cobre? Alguma área? Isso, algum equipamento que não cobre ou até mesmo, não sei, alguma área da produção agrícola que o seguro não cobre? É, estando regularizada, Mari, geralmente, entra toda a área, tá? A não ser que tenha algum problema, ou... Mas abrange tudo. E essa regularização que você fala, você até falou da plantação, você fala de datas. Por exemplo, isso é uma data que o produtor tem para plantar, para colher? Não, é porque, assim, ó, tem datas estipuladas para cada safra, feijão. Ela é estipulada de tal mês a tal mês. Fora daquela data, a seguradora não aceita o seguro daquela safra, tá? Então, eu, Mônica, sou produtora rural, eu vou começar a plantar soja, mas não está na data de safra da soja. Então, eu não consigo assegurar, a seguradora não aceita, tem que estar dentro do prazo estipulado. Nossa, então vamos supor que eu tenho uma plantação de manga e não está na data da safra, aí não cobre? Não cobre. Aí a gente não consegue nem realizar a cotação. A hora que nós vamos realizar a cotação, já vem um alerta que está fora de safra. E aí o produtor, infelizmente, perde. Sim, não consegue fazer o seguro. Nossa, é muito importante você falar isso, porque às vezes a gente fala de seguro, a gente acha que é apenas um, né? É apenas bem material palpável. Sim. E é muito interessante esse da plantação, esse eu não sabia. Sim, e toda plantação, Mari, ela tem um custo muito alto, né? Até chegar a colheta e se nesse meio tempo acontece algo que impossibilita a colheta, vai ficar com aquela dívida. Ou ele fez um financiamento para estar fazendo aquela plantação, então o seguro ele está aí para amparar para eventuais problemas como esse. Certo. Me fala um pouquinho mais desse multirrisco rural, ele é um seguro, que é o seguro de porteira fechada. Ele assegura, então, somente tudo que tem de benfeitoria dentro da propriedade que foi o que você falou de início. Exatamente. Casa. É, casa-sede, casa do funcionário, cercas. Ah, aconteceu um incêndio na fazenda vizinha, pulou para dentro da fazenda segurada, queimou a cerca, queimou, vamos supor, 10 cabeças de gado e vai cobrir. Vai cobrir a cerca, vai cobrir o gado. Então, assim, é um seguro bem completo, tá? Outra cobertura também muito importante dentro do multirrisco rural, Mari, é a fuga de animais. Eu ia te perguntar isso, você falou do gado, eu me fiz lembrar. É, é uma cobertura sensacional, principalmente para quem tem propriedades, as margens da rodovia, na beira da estrada. Porque se esses animais estouram a cerca, vai para as estradas, vai para a rodovia, acontece algum acidente, ele está coberto, ele também tem essa cobertura dentro do multirrisco rural, que chama fuga de animais. Olha só, gente, que bacana. Eu não fazia ideia disso, viu? A gente fica pensando, gente, fugiu, o gado fugiu, e agora? E se não tem um seguro? O pessoal que está em casa, que trabalha, que é da área e do produtor rural, está vendo aqui as dicas da Mônica. Mônica, muito obrigada por hoje, viu? Olha, é um aprendizado, gente, que mesmo quem não é da área, está em casa, está assistindo. Assim como eu, que não sou da área, mas estou achando muito interessante. Muito obrigada. Você gostou? Viu? Nossa, muito bom. Muita informação. E o Acaso é Sua agora no TVC Agora? Uma novidade, né? E para trazer mais informações e dicas para vocês aí de casa, espero que tenha ajudado alguém de alguma forma. Manhã tem mais? Manhã temos mais, semana inteira. Beleza, então. Fica aqui que já volto, tá? Tá bom. Estão abertas as inscrições para mais uma edição do projeto Viver Bem, que é desenvolvido de forma gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde. Quem traz as informações e detalhes desse projeto é o repórter Flávio Veras. E mais treino é dessa forma que os participantes do projeto Viver Bem aplicam em sua rotina diária. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele é voltado para o tratamento de pessoas com obesidade ou sobrepeso, no intuito de prevenir doenças e levar qualidade de vida aos três lagoenses. O projeto está com inscrições abertas, mas a nutricionista e coordenadora da Academia de Saúde Mayara de Oliveira alerta que os interessados devem ficar atentos, pois as vagas são limitadas. Então, o projeto Viver Bem, ele tem a duração de dois meses, né? E ao longo desses dois meses é ofertado várias atividades para essa pessoa participante. De acordo com a coordenadora da Academia de Saúde, não é só atividade física que os participantes do projeto terão como benefício. Eles também terão atendimento médico, psicológico, atendimento de enfermagem e também nutrição. Mas além disso, também, essas pessoas participantes, elas têm roda de conversa, tanto roda de conversa terapêutica, roda de conversa para tirar dúvidas e o intuito também que ela compartilha com as outras pessoas ali que estão dentro do projeto e assim um vai ajudando o outro, um vai fortalecendo o outro. Ao término desses dois meses, cada pessoa, a gente faz uma avaliação, né? Porque é uma equipe multidisciplinar que está acompanhando. E conforme a necessidade, o desempenho, se observarmos que essa pessoa precisa ficar um pouco mais dentro do projeto, ela é colocada num grupo chamado manutenção. Ainda de acordo com a coordenadora, além de atender pessoas obesas e com sobrepeso, ele também favorece aquelas que já testaram positivo para a Covid-19. Serão dois ciclos e dois meses em cada participante, no qual é oferecido uma forma de promoção, prevenção da saúde e qualidade de vida para eles. Como eu costumo dizer, são dois meses que a pessoa tem que dedicar a si mesma, né? Porque ao longo desses dois meses, a gente vai ter um cuidado integrativo dessa pessoa. Para quê? Para que ela, ao término desses dois meses, ela possa ter autonomia. Então, autonomia nas suas escolhas alimentares, um novo estilo de vida, tenha já incorporado atividade física na sua rotina. Para fazer a inscrição, é necessário comparecer na Academia da Saúde, com documentos pessoais e cartão do SUS, de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 da manhã e das 13 às 16 horas. Tá vendo? Ainda fazer ginástica neste cenário lindíssimo, que é ali na Lagoa Maior, fantástico. E por falar em fantástico, né? A sua participação sempre é bem-vinda aqui no TVC Agora. E falando em participação, eu tenho um recado para você. Para mim? Sim, eu acabei de responder, de receber aqui, ó. Oi, Bundi Israel, se você fez a minha receita e não valeu, é porque você tomou uma gelada, viu? Qual que é a gelada? Aqui é Expedita Moreira, do Jardim Cangalha. Responde a dona Expedita. O que é isso, menina? Tomou uma gelada, dona Expedita. É engraçado que a gente está na mesma linha de raciocínio, dona Expedita, porque eu falei a mesma coisa quando cheguei aqui nos estúdios. Tá bom. Falei ou não falei? Tá bom. Eu brigo com ele. Vai, vamos de... Vamos de foto, vamos de participação. Olha a ela. Beijo, viu? Muito obrigada. Olha, quem mandou essa foto aqui, essa é a Elaine. E ela tinha mandado para mim, cadê a pose de milhões? E eu falei assim, não, Elaine, mandei um áudio para ela e falei, não, Elaine, a pose de milhões agora é com vocês. Mandem a de vocês. E olha, a dela está de milhões. Chique no último. Um batom, amo batom. Chique no último. Beijo, minha querida. Um beijo para você, Elaine. Obrigado. Olha, agora esse daqui, corintiano, mandou assim, ó. Bom dia, meu nome é Micael, sou do bairro Paranapungá e minha foto de... E essa é minha foto de milhão. Boa, Micael. Olha, corintiano. Sofreu ontem, né? Para vencer o Flamengo. Um ranjo, tá? Um ranjo. Graças ao Rodinei do Flamengo que vocês levaram a vitória, mas não foi tão fácil assim, não. Daqui a pouco a gente vai falar no RCR Esporte, mas mesmo assim, valeu. Foto de milhões porque ele está numa chácara, olha, um ranjo, corintiano ainda. É de milhão mesmo. Um abraço para você, Micael. Valeu, Micael. E agora eu quero mandar um abraço para essa garotada aqui, deixa eu pegar o nome de cada um. Um já bateu a xepa ali, já está forrado. Um já estava ali comendo. Pronto, prontíssimo. Ah, é, a pessoa está de férias, né? Estão de férias. E aí, coisa boa. Tatiane aqui da Chacra Imperial, estamos assistindo e almoçando. Um abraço. Um abraço. Beijo para vocês. E beijo para essa criançada aí, Tatiane. Olha ele aí. Esse menino aqui. Olha ele aí. É o Cauã. 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 Do Brooklyn. Cauã, você é agora conhecido como Cauã do Brooklyn aqui para a gente. Tá bom? Ei, Cauã. Um beijo para você, viu? Valeu, Cauã. Temos a Cleusa aqui também do Mais Parque. Eu estava mandando beijo e já vai... Um beijo para você também. Um beijo para você também, Cleusa. Obrigada pelo carinho e pela audiência, viu? Sempre, sempre, sempre. Participa da nossa promoção Pix Verde Amarelo, hein? Participa. É R$500,00. Você pode ganhar. Essa fotinha quem mandou foi... Olha, bom dia, Marisrael. Um ótimo dia para vocês. Para você também. Fã de vocês, meu nome é Leda, do bairro Imperial e assisto vocês todos os dias. Beijos. Leda. Leda do Jardim Imperial. Um beijo para você, um beijo para todo mundo do Jardim Imperial. Obrigada pelo carinho de sempre, viu? E nós somos fãs de vocês. É verdade. Temos mais fotos? Não, porque a foto é muito mal. Bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Espero que sim. Vamos começar a semana com o pé direito, com muita saúde. Desejo bastante. Saúde, bastante saúde. Parece que vocês estão melhores, né? Da gripe. Pelo menos a voz está bem melhor. Da Mari. Melhorou bastante, né? Estou participando. Quero participar do sorteio também. Tá bom? Beijinho, beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho. Beijinho. É a Suzete. Graça, né? Estamos melhores, sim. Israel, se não tivesse tomado suco de cevada no final de semana, ele estava melhor. Mas estamos melhores, sim. Mulheres, mulheres, mulheres. Estamos bem, graças a Deus. Diretor, já vamos fazer já o pré-sorteio? Estamos na hora ou ainda tem tempo? O pré-sorteio. O pré-sorteio na sua tela. Vamos saber quem já vai para sexta-feira concorrer a 500 reais. Lembrando sempre, México. México é nossa palavra-chave. Perrupem os trambores. João Ferreira da Silva da Vila Piloto 2. Olha aí, João. Já está participando. Grande João Ferreira da Silva. Cara, que legal, hein? Entre os pré-selecionados dessa semana para sexta-feira, hein? O mais legal ainda é aquele lá da Vila Piloto 2. Quantos de Vila Piloto temos aqui? Você não sabe até hoje. Você não sabe. São cinco. É, bonita. João, olha. O primeiro passo foi dado. O segundo passo já foi escalado. Está mais perto, hein? Porque agora sim. Sexta-feira, meu irmão, é a final, hein? Dessa semana chega a final. Na sexta-feira, vamos colocar todo mundo aí que já foi pré-sorteado. Porque na sexta-feira você já pode ganhar 500 reais. E lembrando que amanhã o pessoal vem aqui, né? Sim, amanhã nós temos entrega de quem ganhou sexta-feira passada. Temos aqui nossa audiência. Legal, né? O cliente das nossas empresas parceiras. Amanhã é terça-feira. Amanhã é terça-feira. Terça-feira eu já sinto cheiro de dinheiro. Cheiro. Faz um pix pra mim. Primeiro você sabe que os cavaleiros têm que, né? Mas, mas... Né? Os cavaleiros na frente, por favor, façam o pix. Eu não gostaria de mostrar a fatura do cartão que você pegou aquela jaqueta até hoje lá, mas tudo bem. Nossa, mas ainda, Israel? Ué, mas você parcelou em 12? Passasse a vista, minha filha. Vocês estão ouvindo, né, gente? Se tem a vista, então vou escolher outro presente. Não. Sim. Você lembra que você está me devendo um almoço, né? Estou te devendo um almoço. Está vendo? A gente vai almoçar lá na Costelada, lá do hospital. Mas vai demorar ainda. Não, não é agora? Mas eu quero um almoço hoje. Ah, hoje? Estou com fome. Daqui a pouco a gente vai mandar. Gente, vem aí, então, aquele programa esportivo na sua TVC. Qual é o nome? RCN Esportes. Boa! TVC Adora! A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Porcelanato Portinário 80x80, retificado R$ 109,90. Para a cruzadeira Fradeira Vonder, R$ 369,90. Telha Brasilite 6mm, R$ 2,44 por R$ 1,10, R$ 89,90. Kit Casa Ok Lírio pronto para instalar R$ 1.199,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição entre as lagoas e a região. Informações 2105-3571. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resguete. Você sabe onde vende o MSCAP? O posto de combustíveis vende. Falou.